O desembargador aposentado Sebastião Coelho discursou durante a audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes. O desembargador disse, a morte do clésão será um símbolo para a mudança deste país. Eu creio nisso. Ele pagou com a vida, mas não foi uma morte em vão. Jesus pagou com a vida e até hoje estamos reverenciando e cumprindo o que ele nos ensinou. O desembargador lembrou que já em novembro de 2022, sugeriu a prisão do ministro Alexandre de Moraes por tudo que ele já tinha feito até então em seus inquéritos políticos. Ele lembrou também que no fim daquele mês alertou que o ministro devia ser responsabilizado pela prática de to... Sebastião Coelho afirmou Ele declarou O desembargador apontou que fica abismado com o silêncio de parte... Ele disse, nós temos mais de 1.500 pessoas abusadas por um juiz e as pessoas ficam quietas achando que isso está dentro de uma normalidade. Brasileiros, brasileiras, isso não é uma coisa normal na nossa nação. O Supremo Tribunal Federal, na palavra dos senhores ministros, se tornou um partido político. Barroso, nosso ministro perdeu mané, disse, nós conseguimos um poder político e quem consegue poder político não abre mão dele. Então, nós temos aqui um poder judiciário numa relação promíscua com o parlamento. Coelho disse, e nós temos diante de tudo isso aí um juiz que é um ditador sádico e cínico. Ele é sádico, tem prazer em abusar das pessoas. Ele é cínico. O desembargador prosseguiu, eu fico abismado ao ver a letargia deste país. Ele lembrou as manifestações que vem crescendo e disse, eu fico abismado de ver o presidente da república fazer esse verdadeiro escárnio com a população, indicando Flávio Dino para o STF. Fico abismado de ter senador com dúvida em quem vai votar. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Sebastião Coelho disse, Deus não há de permitir botar um cidadão que é contra todos os nossos valores, contra os valores da maioria da população. Nós somos uma população que é 80% cristã. Ele é autêntico, mas é cínico. Vocês perceberam que depois que houve indicação, ele não usa mais gravata vermelha? Pensa que a população é boba? Que nós somos bobos? O senhor que escondeu as imagens dos crimes que estão sendo imputados a outras pessoas. O senhor que humilhou esta casa. O desembargador desabafou, eu fico abismado de ver senadores dizendo que não sabem o que fazer. Como assim, senhores senadores? Ele explicou, quem não declarar voto contra é porque é a favor. Sebastião Coelho mencionou o discurso do deputado Nicolas Ferreira, que havia dito que não há meios legais contra a tirania e acrescentou. E é verdade, ele prosseguiu, mas o próprio Nicolas, brilhante como é, já deu a solução aqui. A solução é imediatamente esta Câmara dos Deputados e o Senado Federal parar imediatamente as atividades. Sebastião questionou, como é que os senadores são chamados por um ministro da Suprema Corte de pigmeus morais? Como são chamados dessa forma e ficam calados? Como é que Rodrigo Pacheco, depois daquele pequeno ensaio que não me engana em absolutamente nada, vai viajar com o presidente? Engana quem, Rodrigo Pacheco? Acha que engana os mineiros? É fora Alexandre de Moraes, é não ao Flávio Dino e é fora Rodrigo Pacheco. O desembargador alertou, ou nós paramos essa corte agora, ou nós paramos esse partido político, o Supremo Tribunal Federal, ou nós paramos esses acordos, ou nós vamos ter outro clasão. Outros. Sebastião Coelho rebateu as alegações de que a morte de clasão seria responsabilidade do sistema penitenciário. Ele disse, não podemos colocar a morte do clasão na conta do sistema penitenciário. Não, a morte do clasão está na conta do ministro Alexandre de Moraes, com a complacência e a conivência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele explicou que o artigo 13 do Código Penal Brasileiro determina, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E expôs, Alexandre de Moraes é responsável pela morte do clasão por ação, não fez a revisão, e é responsável por omissão, porque a sua omissão foi responsável direta pela morte do clasão. Ele reiterou, não me venho Barroso aqui dizer foi morte natural. Quem não permite que seja tratado é responsável pela morte. Portanto, Alexandre de Moraes é responsável pela morte de clasão. Sebastião Coelho dirigiu-se à população brasileira e perguntou, estamos esperando o quê? Ele disse, olha a audácia do Pacheco, marcou a sabatina para o dia 13. Isso quer dizer alguma coisa? São símbolos. O desembargador sugeriu, 11, 12 e 13 de dezembro nós paramos este país. Ninguém trabalha. Paramos para mostrar ao Senado que eles não podem permitir essa barbaridade de permitir que um comunista vá para a Suprema Corte deste país. O desembargador disse, o mensageiro pode ser calado, mas a mensagem não é perdida. Ele acrescentou, cumprimento todos esses parlamentares que não têm medo. E nós vamos cobrar o voto de cada um dos senadores. Eu quero ver quem declara como vai votar. E quem não declara, quero ver se vai ter coragem de pedir voto.